Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer, batalha com 10 mil em premiação e show do MC Hariel. Quer saber como participar do sorteio? Arrasta pra cima! Esse aí me chamou de boy na história, cê não sabe de porra nenhuma, respeita a minha história, tá ligado? E olha só! Que foi? Que foi? Que foi? Ih! Ih! Aê! Aê! Tá ligado? Já veio me peitando sem disciplina, pão no seu suco, eu resolvo é com a rima! Oôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E aí, na moral, tem mais uma, certo? Aê, ó, aí, só falou de cocaína esse rapaz Pra quem já ganhou dois nacional, na moral, esperava mais E aí, o mano fez até protesto pra você, caralho, eu fiquei indignado Mas eu te respeito, meu mano, cante, não preciso atrasar aqui o seu namorado Olha só, mano, eu te quebro com a ideia Quero ver você mandar uma rima nova sem fazer referência Vamos lá pra outra plateia Demorou? Você tá ligado, meu mano, que agora você já perde para o cante Tão me falando de namorado, o maluco é protestante E por isso, meu mano, eu chego Você tá ligado, mano, que na guima da hora eu não vou me esquecer O mano é protestante, você já vai ser a protestante Igual o pai, igual você Não preciso ser protestante, tá ligado, porque eu mando freestyle e cisquero Vou descer você, vou descer ele Quando eu pego mais, eu sou Martinho Lutero Tá ligado, mano, então eu entendo o que eu digo Não entendeu? Protestacionismo Mas, até a palavra é difícil pra acabar com o seu sinismo Não é sinismo, você tá ligado, que você vacila Não vem pagar de Lutero Eu sou Martinho, eu represento minha vila Vai rir maluco, você no anima não tem ideia Vai tomando com você, é eu e você, deixa de fora a plateia Aí, MC Contagio parou, eu reparo, mano, facilmente eu coloco o fim Deixa de fora a plateia, mas ganhou o primeiro round Mandando rima contra o Leozinho Tá ligado, então eu quero ver o que você vai dizer Tá ligado, mano, olha só, Alex Então eu sou Projota, você é Martinho da Vila e eu sou mulher Mano, a verdade é uma só, ela é evidente Sabe por que eu citei o Leozinho? Que ele é batalha com alguém competente Sem o que eu sou de parada Eu já deflagro Leozinho já, sou qualquer um, mas quanto você até o diabo Sabe o que é engraçado, mano? Tá ligado que eu sei daqui sem indiferecer Eu vou compreender que eu tirei ele Adivinha que não é seu próximo Não vai ser você Por que eu não preciso tirar você Eu sou sábio e igual tuida É que você é tão lixo, tão lixo, tão lixo Que a natureza cuida Demorou? Você que é bola de tira Mas pra mim gosto é o estrodo Já que você fala que tira Tira suas letras da letra dos outros Seu homem não cabe Presta atenção no que eu faço Cante MC, meu mano, cala a boca Cê paga muito de quebrada Cê tá ligado, mano? Então me atura Porque eu ganhei 25 aldeia E pra isso mantivi a postura Então você tá ligado? Mano, que aqui você não desenrola Chegou esse ano, não faço pano Cala a boca e abaixa sua bola Rola, pior, abaixa a minha bola Só que se o Felipe tá no mic Com certeza no beat ele já decola Ataca quem falar que levantou a aldeia Pra mim isso nem compensa Porque a batalha tá de pé toda segunda Sem a porra da sua presença Rola 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 É ou não é? Aê, aê, aê Você fala de fama É muito fácil Mas você sem tosas Mas eu não vi você aqui Quando essa porra não era famosa Tá ligado? Então me fala Por que Eu sei o preço Hoje todos me atacam Mas eu tô desde o começo Parabéns Cê não viu quando era famosa Mas cê vê agora É melhor você ver ele chegando agora Que fica famosa e você ir embora Vai, mano Sem maldade, para aqui eu vou te dizer Sem o Leozinho e o Tiago te subindo Eu faço uma pergunta, calma que cê é o quê? Aê, 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 na moral Ah, ah, ah Tipo assim, sem ter ruela Fala da batalha é fácil, onde cê tava Quando só tinha sete misinhas, a batalha era a capela Cala a boca, mano, que cê dá por like Respeita quem subiu essa porra Pra onde cê vim ganha hype Fala de a capela, com certeza o Felipe logo já conduz Fala com a pera, tira esse beat Reclama com a gasolina do Santa Cruz Porra, sabe o que eu faço no beat? Com certeza é sequela Você tá nas contas do Jafari E você nas costas do Meilo Martela Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Levanta a mão pra mim quem foi pro nacional Agora levanta a mão de novo Quem chegou nesse finalzinho tomou um pau Sem maldade Hoje eu vou cutucar logo nas suas vidas Esse daqui que é o Nike Boy Pra depisar com o meu Adidas Ele falou que é zero é par A burrice pior que tá no fica Zero é par eu acho que o professor de matemática seu É o Tiririca Eu vou rimando aqui na disciplina Cê ganha hype com treta Eu ganho hype com rima É pode pra meu mano Só que olha só eu sei Todas as treta que eu tô envolvido Nunca comecei Olha só ele tá fugindo Sabe cê falou no trem Falar de quem e uma no trem não pode Falar de quem não tem pai tudo bem Ele não começou Perante a levada Só que quando o dois não quer Doi não sai na porrada Cê tá ligado meu mano esse que é o proceder Atitude é respeito cuzão Também tem que partir de você Então espera o momento Acho que você não entendeu Minha treta eu resolvo no Mike Quem agrediu o MC não fui eu Também agrediu o MC Não tem entendido Eu já falei o otário Você não tem entendido Ei 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 você não agrediu o MC o verso que agora é frequente eu vou te agredir na batalha cuzão mas é verbalmente Você tá ligado cê não vai ganhar Você tá ligado cê não vai ganhar Agora você quer pagar de pão Só que o bicho agora cê não vai acompanhar Eu não pago de papa eu sou o mando flow Tá ligado pra gente cê não vai alcançar Tá ligado pra fazer muito fácil Quero ver se você é capaz de concretizar Eu mudo meu flow Oh 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 E eu faço dessa vez Cê é mais um que falou que eu me batei Mas não fez O verso agora acima ele A maior punch do Kraut foi falar da briga dele Ae O freestyle não é escroto Qual é a sensação de ganhar seu cusão Gozando com o pau dos outros A sensação é muito boa Porque o mérito sempre foi meu Tá ligado que eu seguro na fita Pegou o mic e você se fudeu Até porque tá ligado cê falo de treta Então me entende Se eu mando ataque igual E quer resposta diferente Coitou DJ Caralho Pala esse papo aí Não tá representando a voz Sua origem E desse jeito eu tô sabendo Que você vai morrer virgem Você falou que eu tô dando Puta aqui inteiro Seu neném Fala aí pra mim Tu tá comendo quem? Caralho 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 Eu te levo pra bate, mas você arranca o pau dos outros com esse seu cu de alicate Eu vou dizer, eu sei que nessa fita foi tudo, eu sou você Mano, aqui é esse aí Aí mano, então eu chego aqui pra avisar falando que meu cu é de alicate E você dá o cu e nem consegue reclamar Na moral, deixa eu te falar que me desculpa Mas pra ver seu pinto eu preciso de 7 lucros Eu vou seguir mandando aqui, sempre no instrumental, tá ligado? Eu vou no sapatinho com esse cu de tirafimorras e eu vou te apresentar meu bom parceiro Tiaguinho Tipo assim, ó, o papo é resto Pode falar do que eu tenho, sua mente é lenda Porque quem pensar pequeno, mano, vai morrer na merda Se é que cê entende, então escuta o free Tá de puma e aproveita daqui pra uma UTI Vai tomar no seu cu, meu rap é eterno Se falar da minha filha de novo, vai morar nos quintos dos infernos E me respeita, cê tá ligado, na quebrada a curva é mais estreita Pode pá, mas falando assim não sou eu, é ela que não vai te respeitar Cê tá ligado? Então tenta capizar Por isso que meu mano, eu vim pra te impactar É isso, a segunda fé Não dê dinheiro pro filho Que é quem vai, faz o que quiser É isso, cê é escroto Depois sai empregado no carro Arrancando o braço dos outros Não, seu otário, vai pra vala Não vou arrancar seu braço Vou arrancar sua carcaça no porta-mala Se é que cê entende, nesse momento Falou do meu carro e pra você é sem escapamento Demorou? Aqui eu chamo no nome Fala da minha filha na batalha Na guerra nós resolve Pode pá, parceiro, continua A batalha é batalha, nossa treta é na rua Nós não tem treta, seu otário A treta que eu faço com você, com a minha mente e com o dicionário É foga, né moleque, eu vacilão Além de xingar, perdeu na rima, qual foi? Vai querer sair na mão? Não! Ai, meu parceiro, eu não sou que nem você, pregói Sai na mão, dia inteiro, no banheiro Aê! E vai se foder Se falar da minha quebrada, na quebrada não vai resolver Da minha filha, mas eu errei, você vai se foder Dia 15 de maio, esquenta BDA Há 5 anos, batalha com 10 mil reais em premiação Show de MC Hariel E sorteio de um Jeep Zero Kilômetro Um iPhone 12 e um PC Gamer Para o nosso público Como participar? Arrasta pra cima, meus lindos